Caralho, Murilo Azevedo tá com, igual a Renaipe, tá ligado? Acertando tudo que lança Tá Murilo Azevedo, porra Linha de frente é JR Valeu, JR do MD Tamo junto, seu puto Isso não é cheiro de bordo Isso não é cheiro de lança Tenho certeza absoluta que isso é cheiro de piranha Tem certeza absoluta que isso é cheiro de piranha Aponta pra essa sem vergonha Aponta pra tua coleguinha que tem cheiro de piranha Aponta pra tua coleguinha que tem cheiro de piranha Aponta pra essa sem vergonha Aponta pra essa sem vergonha Aponta pra essa sem vergonha Tem certeza absoluta que isso é cheiro de piranha Tem certeza absoluta que isso é cheiro de piranha Aponta pras piranhas Oi, 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 oi Aponta pra essa piranha Aponta pra tua coleguinha que tem cheiro de piranha Aponta pra tua coleguinha que tem cheiro de piranha Aponta pra essa sem vergonha Aponta pra essa sem vergonha Linha de frente é JR Valeu, JR do MD Tamo junto, seu puto Isso não é cheiro de bordo Isso não é cheiro de lança Tem certeza absoluta que isso é cheiro de piranha Tem certeza absoluta que isso é cheiro de piranha Tem certeza absoluta que isso é cheiro de piranha Tem certeza absoluta que isso é cheiro de piranha Aponta pra essa sem vergonha Aponta pra essa sem vergonha Aponta pra essa servir Aponta pra tua coleguinha que tem cheiro de piranha Aponta pra tua coleguinha que tem cheiro de piranha Aponta pra essa sem vergonha Aponta pra essa servir Aponta pra essa servir Tem certeza absoluta que isso é cheiro de piranha Tem certeza absoluta que isso é cheiro de piranha Aponta pras piranhas Aponta pra tua coleguinha que tem cheiro de piranha Aponta pra tua coleguinha que tem cheiro de piranha Aponta pra essa ceguinha Aponta pra tua ceguinha